Silêncio! Silêncio! Silêncio, por favor! Eu não consigo entender nada do que vocês falam. Fala um de cada vez, por favor. Sumiu um par de brincos que eu adoro. E sumiu também a pulseira de ouro que meu pai me deu. Mas todos de maquiagem também. Ah, o meu relógio também. É, e o meu tablet eu não encontro em lugar nenhum, né? E eu não achei meu celular. É, eu achei meu celular! Chega! 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 Não quer dizer que sumiram objetos pessoais de todo mundo aqui. A voz que da Luísa não sumiu nada. Ah, não tem nada a ver com isso. Ah, falou que nunca roubou. Não fui eu. E pro seu conhecimento sumiu meu relógio também, tá? Tem certeza que não deu ele pra pagar alguma dívida? A garota vai ficar me pendendo de novo. Gente! Gente, por favor, para! Ô, para! Para! Essa discussão não vai levar a gente a lugar nenhum. Eu também acho. Eu tava gostando. Atenção aqui, por favor. Ok, Silene. Mas agora, o que que acontece? Olha só, Silene. Não quero nem saber. Eu quero meu tablet de volta, entendeu? É, eu quero meu relógio de volta também. E eu os meus brincos. E eu quero meus todos. Não! 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 Gente! Não! Não! Ei! Caramba! Caramba! Então tá! Então vamos lá. Eu quero todo mundo anotando num papel o que sumiu de cada quarto. Eu vou comunicar o desaparecimento do Dr. Jonas e a gente vai fazer uma busca em todos os quartos. Eu ia direto no quarto. Ah, garota! Eu vou dar na sua cara! Não! 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 No ano! Não! Não! Thought War! Em sala! That was astray! Yes! Obrigado.